Bom, vamos lá voltar agora com Kelly Martins, porque ela volta aqui ao vivo junto com a gente, direto da nossa redação, para trazer mais destaques, né Kelly? Exato, agora Rúdi, eu falo sobre o setor da educação. É que a Justiça Federal vetou a isenção da taxa de inscrição do Enem 2021 para o candidato que faltou à prova de 2020 por medo aí da pandemia. E não só faltou, viu, mas também não justificou a ausência. Então, esses candidatos que não justificaram, não poderão solicitar a taxa de isenção. Na verdade, esse período para a taxa já encerrou. Então, esses candidatos que estão recebendo a negativa do Enem, a negativa do Ministério da Educação, é justamente porque não justificou a ausência. E o valor da taxa do Enem neste ano é de R$ 85,00. Pelas regras atuais, tem o direito à isenção de taxa do Enem os candidatos que se enquadram em critérios de renda e são alunos de escolas públicas ou também bolsistas de instituições privadas. As inscrições para o Enem estão abertas e o prazo segue até o dia 14 de julho. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Eu volto com você, Rúdi. Beleza, Kelly. Bom, só lembrando também que todas essas informações, todas essas notícias estão disponíveis também no nosso portal, né? Vai para a Kelly. Exatamente, Rúdi. Essas informações todas que nós trazemos aqui no TVC agora, elas estão com mais detalhes ali no jpnews.com.br. Ali há links justamente para a inscrição do Enem, diretamente para o INEP, que é quem elabora a prova do Enem, o Ministério da Educação, todas as dúvidas, inclusive do Enem e também do auxílio emergencial. Se você tem alguma dúvida sobre essa prorrogação do auxílio, é só acessar o nosso portal jpnews.com.br.